O que é o tesouro? 182 e 364 dias, com taxas de juro de 13,5%, 17% e 19% restativamente. O rácio de procura sobre a oferta foi de 34%, com a maturidade de 364 dias a ser a mais procurada. De acordo com o relatório Census Forecast, divulgado pela consultora Focus Economics, a economia angolana poderá crescer este ano apenas metade da média da África subsariana. Segundo a consultora, o PIB angolano deverá crescer 1,6% este ano contra 3,2% da média de 13 países da região. A taxa de câmbio média do Kwanzaa registrou uma variação situando-se nos 290,025 para o dólar e nos 341,592 para o euro. Os preços do petróleo subiram nos mercados internacionais. O Brent, transacionado em Londres, valorizou 3,05% para 81,20 dólares por barril. Em causa está a decisão da Arábia Saudita e da Rússia de não aumentarem a produção, apesar dos apelos do presidente norte-americano para que houvesse uma maior oferta no mercado. Os preços no Irã tiveram maior aumento nos últimos 4 anos e meio, 24,2% no mês de agosto. Observou-se um incremento de 6,2 pontos percentuais face a julho. As pressões inflacionárias advieram, sobretudo, da habitação, alimentação e bebidas, transportes, mobiliário, vestuário, calçado e saúde. O déficit da conta corrente do Brasil aumentou 124,3% em termos homólogos no mês de agosto. O déficit subiu de 320 milhões de dólares para 720 milhões de dólares, abaixo das expectativas de mercado que apontavam para os 1,2 mil milhões de dólares. As bolsas norte-americanas encerraram com resultados mistos. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto